Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Avelinistas. Vamos lá nesse vídeo aqui, vou te dar as dicas sobre o hino número 3, para você poder tocar melhor, afinar, aproveitamento de arco e tudo mais. Vamos começar então assistindo a gravação do dueto desse hino, soprano e contralto. E aí... Opa! Bom, para você conseguir projetar bem o seu som, tirar o melhor som possível, a dica é aproveitamento de arco. Então notas com um tempo ou mais, você utiliza o arco inteiro, ok? Você aproveita melhor o arco fazendo então um arco alternado aí, que eu já falo sempre, que é... Como que é o arco alternado? Longo, curto, curto, longo, curto, curto, longo... Tem gente que só usa a metade superior do arco e toca sempre assim, né? Se você toca aqui, você tem muito mais volume de som, porque você projeta mais, você utiliza melhor o seu arco. Tá bom, duas arcadas para cima ali, né? Treina só isso separado para você fazer. Elas são duas notas para cima, não são ligadas. Porque se fosse ligado, dois Lás ligados, ficaria Lá, Si, Sol. Como às vezes a gente escuta no órgão, né? Fazendo isso, quando tem notas iguais ligadas e o organista segura ali, fica uma nota só. Não pode, né? São duas notas de meio tempo ali, nesse caso, cada uma. Então você vai treinar essa habilidade de fazer duas arcadas para cima. É bem sutil, não é estacato, né? Não. Bem sutil, ó. Tá levando... E faz isso daí, vai ficar bem legal a sua arcada aí. Na hora que tem a colcheia pontuada ali no coro, né? Você viu? Eu faço inteiro, pá, pá, pá. A colcheia pontuada, eu vou só até o quadrado, até o meio do arco, mais ou menos, né? Então, ó. Você viu? Então eu faço pá, pá, pi. Eu gasto muito no sol, sol, até o meio, si, ré, pá, 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 né? E aí tem essa dica aí para você aproveitar melhor o arco e fazer a colcheia pontuada e a semicolcheia nesse arco separado, né? Essas colcheias pontuadas não são em sequência. Então o arco está separado e tem a marcação do arco aí. A dica para você melhorar a sua afinação sempre é esteja com o violino bem afinado, coloque a gravação desse hino aqui, do hino do soprano, escute bastante, escuta bastante o dueto, né? O soprano e o contralto. Se você está estudando o contralto, escuta bastante o contralto. Canta junto, tá bom? Quando você canta, você entende as palavras, né? As sílabas, as sílabas onde elas são mais fortes. E aí você precisa usar mais arco, né? Então, faz-nos ouvir tua voz gloriosa. E aí você consegue entender qual é a nota mais forte para fazer uma expressão, para tocar mais forte, mais piano, ok? Isso de forma simples. Você não precisa ficar pensando na acentuação métrica do compasso, etc. Se você cantar, falar as palavras que estão ali, você vai entendendo qual que é a sílaba tônica. Isso é uma coisa muito boa do inário 5, do inário da congregação em si. Desde o 4 eu já percebia isso. Os irmãos que criaram as letras e fizeram, tiveram esse cuidado de botar as sílabas tônicas sempre nas notas dentro dos tempos mais fortes. Então, isso casa muito bem no inário da congregação, tá? Então, capricha nessa parte aí. Afinação. Sempre forma de mão. Continuando, né? Forma de mão. A sua postura tem que estar boa. Você não pode estar com a mão assim, né? Tem que estar segurando direitinho. Os dedos bem, pé na corda fazem a afinação ficar melhor. O som mais brilhante. Não demore, né? Não demore nas retomadas de arco, pra você não atrasar. Enfim, é isso daí. Se você tem alguma dúvida, manda aí pra gente aqui no canal Dicas Proveninistas no YouTube. Se você tá assistindo esse vídeo no YouTube, ok? Deixe seu comentário, deixe seu like se você gostou. Muito obrigado e até mais.